Olá, crianças! Tudo bem? Ansiosas para conhecer a estação mais linda do ano? Ela começa no fim do mês de setembro e vai até o mês de dezembro. É uma estação cheia de cores e de flores. É a primavera e vamos ter história! Não pode faltar, não é mesmo? A história de hoje é sobre duas amiguinhas. É uma adaptação da história da sementinha de Cátia Apecante. Certa vez, uma menina chamada Flora caminhava perto de sua casa. No meio do caminho, ela escutou um barulhinho. Quando ela olhou para o chão, ela encontrou uma sementinha. A sementinha, então, começou a conversar com a menina. Olá, Flora! Eu sou uma sementinha. Flora ficou toda encantada e virou uma sementinha que falava. Oi, sementinha! Que legal! Você fala! O que você está fazendo aqui? Eu falo sim! Sabe o que é? É que nós estamos no mês de setembro e uma nova estação está para chegar. É a primavera. A primavera é a estação onde a natureza fica em festa. As flores começam a brotar, os animais ficam felizes, os pássaros voam pelo céu afora. É uma alegria só quando chega a primavera. Mas veja bem, eu estou aqui caída nessa terra seca e eu preciso ser levada para um jardim. Será que você não poderia me levar para um jardim? Para que eu possa crescer e floreir lindamente com a chegada da primavera? Levo sim! Mas como farei isso? Você sabia, Flora, que nós sementinhas, assim como todas as flores, mudinhas e plantas, precisamos de muitas coisas para crescer forte e saudável. Precisamos da luz do sol, precisamos da terra fofinha, precisamos ser regadas, precisamos de muita água, precisamos do vento e principalmente precisamos ser cuidadas com todo o amor. Então vamos logo, vou cuidar de você! Foi então que a Flora foi até um jardim mais próximo de sua casa e adivinha o que ela fez? Ela plantou a sementinha no jardim e combinou com ela que iria todos os dias ali regar e ver se estava tudo bem. Ah, foi uma alegria para a sementinha. A sementinha ficou sendo a melhor amiga da menina Flora. Foi então que a sementinha cantou assim... Eu era uma semente, fui plantada em um jardim, com o tempo eu fui crescendo e fiquei tão bonita assim. Preciso de muita água, preciso também do sol, assim poderei crescer e ficar tão bonita assim. Tralalalalala, 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 tralalalalala. Viram, crianças? Tudo o que uma sementinha precisa para crescer e se transformar em uma linda planta com lindas flores? Tem uma música bem legal que fala sobre a primavera. Vamos escutar? Prima, prima, primavera é a estação que traz as flores. O verde renasce tão lindo, é uma festa cheia de cores. Os passarinhos vivem a cantar, e as abelhinhas vão fazendo mel. As formiguinhas vão se alimentar, cada um faz o seu papel. Das quatro estações do ano, a primavera é a mais querida. Pinta toda a natureza e deixa a vida mais colorida. Prima, 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 primavera é a estação que traz as flores. O verde renasce tão lindo, é uma festa cheia de cores. Os passarinhos vivem a cantar, e as abelhinhas vão fazendo mel. As formiguinhas vão se alimentar, cada um faz o seu papel. Das quatro estações do ano, a primavera é a mais querida. Pinta toda a natureza Que deixa a vida mais colorida Nas quatro estações do ano A primavera é a mais querida Pinta toda a natureza Que deixa a vida mais colorida Viram que legal? Agora vamos fazer uma flor bem diferente e linda Vamos fazer uma obra de arte Preparados? Vou buscar o material que precisaremos E já volto Prontinho, já peguei tudo Vamos usar esses materiais Rolinhos de papel Tintas coloridas Bandejinhas descartáveis Folha A4 E tesouro Vamos começar? Vamos pegar o rolinho de papel higiênico E vamos cortá-lo Assim, ó As pontinhas assim Várias pontinhas Aí, ó Vou fazer assim, ó Vamos fazer isso com os outros dois Fica parecendo um sol, né? Fica parecendo um sol, né? Fica parecendo um sol Ensino Saindo Fica parecendo um sol Sinta Fica parecendo um sol Tindo Fica parecendo um sol Tinta Queira Aqui, eu tenho três cores de tinta, rosa, vermelho e roxo. Vou colocar um pouquinho de tinta em cada pratinho. Aqui, eu vou colocar o vermelho, aqui eu vou colocar o rosa e aqui, o roxo. Agora, nós vamos carimbar esse papel com esses rolinhos aqui que nós fizemos. Espalhar a tinta, aqui, olha. Olha como que vai ficar. Agora, nós vamos carimbar o papel. E vai ficar assim. Você pode fazer vários movimentos. Pode rodar. Pode só bater. Olha. Vamos fazer outra cor. Vamos fazer agora o rosa. Vamos ver como vai ficar. Olha. Olha. Agora, vamos fazer um roxo. Será como que vai ficar? Uma roxa. Agora, eu quero uma de cada cor na outra folha. Uma roxa. Uma vermelha. Uma vermelha. Olha. Olha. Que gostoso. E uma rosa. Veja como ficou. Você pode fazer nas cores e do jeito que você quiser. Acabou a nossa atividade de hoje. Já conhecemos as quatro estações do ano. E sabemos que em cada uma existe uma característica diferente. No verão faz calor. No outono as folhas caem. No inverno faz muito frio. E na primavera temos muitas flores e muitas cores. Vocês sabem onde tem mais atividades divertidas e iguais as de hoje? Isso mesmo. Na plataforma SMEDGV. Está cheinha de novidades. Para acessar, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Que vai direto para a página. E olha, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.